Olá, José da Guimar, é isso mesmo, a corrida é voltada para os estudantes da graduação e pós-graduação da UFU, professores e servidores. Ao meu lado está um dos coordenadores do projeto do primeiro circuito de corrida UFU, Luiz Fernando Vilarinho, que tem mais informações. Luiz Fernando, como que surgiu essa ideia de fazer esse primeiro circuito para a comunidade acadêmica da UFU participar? Então, o projeto já tem desde 2011, que a gente tem um grupo de corrida lá na UFU, e surgiu para divulgar a modalidade e para até fazer uma interação entre o pessoal de toda a comunidade da universidade, tanto os servidores quanto os alunos da pós-graduação e graduação. E para participar é preciso fazer inscrição, como é possível? A inscrição vai ser feita do dia 23 ao dia 27 de março, no site www.esportes.proex.ufu.br E depois tem uma segunda etapa em agosto, é isso mesmo? Isso, vai ter uma segunda etapa, que essa corrida vai ser um circuito, a primeira etapa agora em março e a segunda em agosto. E agora falando do percurso, no Parque do Sabiá, 5 quilômetros, tem que ter muito preparo físico? É, sim, mas a gente está mais abrindo a corrida até mesmo para divulgar a modalidade e para a pessoa sair do sedentarismo, para tentar buscar alguma coisa nessa modalidade que é uma das que mais cresce no mundo. Luiz Fernando, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio. Retornamos ao estúdio. Retorno.